Gabriel, Gabriel, Gabriel. A gente tem um desafio para você agora. Se você conseguir montar esse cubo mágico em 1 minuto, a gente vai dar um beijo dele. Eita! Só vai, Gabriel. Você tem 40 segundos, mano. Duvida. Agora ele não acerta. Agora ele não consegue. Agora ele vai montar rápido. Eu acho que ele não vai conseguir. Não vai mesmo. Está muito difícil. Ah, não. Olha lá. Ah, não. Mentira. Tem 30 segundos, Gabi. Vai perder o beijo. Esse é um beijo triplo, mano. É das gêmeas. Ah, não. Mentira. Está quase. Que descegoso. Ai, meu Deus. Nossa. Já faz o bico. Já faz o bico. Fui enganado.